Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, estou gripado representando a Team Comics Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Season Finale, décimo episódio E até a temporada como um todo de Dexter New Blood Ah, já tô pistola, editor, já solta a vinheta aí, eu tô puto, tô puto, e é isso Mas antes de eu destilar o meu ódio sobre essa temporada, aliás, sobre o final dela Já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aquele like poderoso que ajuda a gente Porque você tá ligado, que é nóis E rapaziada, Dexter New Blood surgiu com a premissa de dar um encerramento digno De fechar com chave de ouro o arco do Dexter Morgan E creio que era o que todo fã da série esperava Eu sou muito fã, assistia na rede de TV, nossa, mano, era que surado, velho Tanto que pra mim tá muito estranho assistir agora É legendado, é muito estranho, eu tô acostumado a assistir dublado Tanto que quando eu re-assisti a série, né, no streaming agora Eu re-assisti dublado, a dublagem de Dexter é ótima E cara, eu não sei se vocês ficaram com esse sentimento, né Assim, quando vocês começaram a assistir a série Nos dois primeiros episódios ele tá no ritmo de banho-maria, sabe Nossa, uma lentidão, meu Deus do céu Esses dois primeiros episódios você olhava e pensava, mano, pra quê? Né, pra quê que tá fazendo essa série? E a partir do terceiro, a série em grana Né, eu acho que a série como um todo ela não foi uma coisa ruim Muito pelo contrário, ela foi uma coisa legal Só que o fã de Dexter, ele já está acostumado com um final muito ruim Né, então a gente já estava preparado se caso houvesse um segundo final muito ruim E o segundo final muito ruim veio E eu vou te explicar o porquê ele é muito ruim A gente tem essa temporada inteira Não é ruim repetindo a temporada de New Blood É muito interessante, é bem boa A ideia, todo o conceito que foi trabalhado aí é muito legal Né, você trazer o filho dele Né, só de você colocar o nome New Blood Já te dá a ideia De legado, né A gente tem aí essa Essa relação de pai e filho Sendo trabalhado novamente Né, o Harrison foi abandonado Ele volta pra vida do Dexter Dexter que está com um novo nome, uma nova vida Enfim E é muito legal ver o Michael Seahaw atuando como Dexter de novo Né, ele incorpora esse personagem Ele encarna Ele é o Dexter, né Algumas pessoas nasceram pra interpretar determinados personagens E o Michael Seahaw é o Dexter Né, as pessoas acharam que ele poderia entregar uma atuação morna E muito pelo contrário Ele entregou a atuação impecável da mesma forma E mais uma vez O nosso querido e amado Dexter Sofre na mão do roteirista Preguiçoso Porque Algumas coisas, né Algumas conveniências de roteiro Já me incomodavam um pouco Ao longo dos 9 episódios Mas ok Eu fui comprando a ideia Primeiro episódio Depois de 10 anos Ele voltar a matar E cara Eu achei a motivação tão fraca Beleza O filho do Kurt é um cuzão Era um assassino Mas porra, não é possível que em 10 anos Outra pessoa não tivesse tirado a paciência Do Dexter da Ponta Ele queria matar a pessoa Mas tudo bem Tudo bem Eu entendo que isso era um ponto chave Né, pra você amarrar a história Né, até o seu final Assim como ele namorar uma policial Que no fim o prende Né, são pequenas coisas que São pequenas pontas que no fim Né, formam esse maranhado todo Que você pode conceber isso Como Uma 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 grande Conclusão e tal Mas cara Não é Não é Assim como foi um tanto quanto Preguiçoso E conveniente Né, a volta dele Pra vida de Serial killer Não sei se foi no terceiro No quarto episódio Aí ele já comecei a ficar pistola A Angela foi pra uma convenção De policiais Ela encontrou Né, nosso Amado Detetive Batista E cara É muito bom de ver Né, um personagem nostálgico De volta a tela E ali foi um Puro fanservice Só servir pra falar assim Ah, tem ligação com as oito Tem temporadas anteriores E ele simplesmente Estava lá Pra fazê-la perceber Que o Jim Lindsay Era o Dexter Morgan Cara A Angela descobriu Assim Que o Jim Lindsay Era o Dexter Morgan E isso Eu não consegui molir O resto da temporada inteira E a partir daí Algumas coisas foram se formando Se criando Né Ela Ela conseguiu descobrir Quem era o açougueiro De Big Harbor Né Em sete temporadas a menos Do que a Lager Faz sentido? Não Mas eles fizeram Eles fizeram Porra E tudo bem Tudo bem Né A gente foi comprando essa ideia Ao longo dos episódios Por quê? Porque foi muito Trabalhada a dinâmica Entre Dexter e Harrison Que era o tema da série Legado Né E toda essa Essa construção Toda essa 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 mística Que cerca O serial killer Dexter Todos esses Embaques filosóficos Que ele tem Todo esse dilema Que ele tem E Isso tava sendo Muito interessante de ver Não é fácil Pra um pai Ter mandando um filho Lidar com ele E vice-versa Né Então realmente Precisava desses Tiveram uns dois episódios Que foram meio que filler Pra Poder trabalhar Todas essas questões Né Todas essas pendências Entre os dois Mas eu creio que O rumo Da relação Entre os dois Né Entre Sétimo Oitavo E nove episódio Tava algo Muito legal Muito maneiro O nove episódio Foi ótimo No meu ponto de vista Né A partir daí Ele tinha Total certeza Que Dexter New Blood Seria Perfeito Um final Perfeito Pro Dexter Morgon Eu tinha certeza Que essa série Ia colocar O Harrison Como O cara Que ia Dar Sequência Aos passos Do pai dele E no fim Entregaram Outra coisa Pra gente E cara Você pode estar Escutando E pensando assim Pô Mas que é A temporada Terminou de uma forma Que as coisas Se conectam Né Terminou de uma forma Digna Pro Dexter Não cara Não terminou Primeiro o que? Primeiro o que? Bom A gente tem um grande Antagonista Que é o Kurt Tá E ele se mostrou Realmente um bom Antagonista Um bom personagem E foi uma boa adição Gostei bastante Dele como vilão Né Interessante Tiveram aí Acho que uns Três ou quatro episódios Pra descobrir Quem era o serial killer Né Pro espectador Saber no caso Mas a partir do momento Que o espectador Já sabe Que o Kurt É o serial killer Que o Kurt Tá na captura Do Dexter Pra que Que os caras Escondem O momento Que ele descobriu Que o Dexter Matou o filho dele Tipo Isso me irritou Tanto Que beleza Achei interessante Achei legal A ideia Do Titânio Que foi o que Determinantemente Ferrou o Dexter No resto da temporada E é compreensível Porque somos humanos Que apesar do quão bom Você seja Alguma coisa Você erra E o Dexter errou Isso é totalmente compreensível E eu comprei muito Essa ideia O cara não mata Há 10 anos Ele erra É normal Ele ia deixar O detalhe escapar Isso é totalmente compreensível Justificável Ok Mas a partir do momento Que você tem Como é que eu posso dizer assim Não é uma desculpa Mas você tem uma razão Pra culpar o cara E Porra O Dexter Matou o filho De um serial killer Sabe E a gente nem viu A reação Do Kurt Tá ligado Então Sei lá Enfim Eu queria muito Ter visto isso O espectador Merecia Ter visto isso Tanto Que tipo Quando você Para pra pensar Até antes De ele Ter sido revelado Com o espectador Que ele era No serial killer Você ficava se questionando Por que o Kurt Estava tendo Tanto Tanta exposição Tanto peso Na trama Porque ele já estava Pensando que o filho Dele não está morto Então Já foi criando Esse Essa Essa máxima De que o Kurt Já sabia Que o Dexter Já matou o filho dele E que o Kurt Tinha alguma coisa Obscura No seu passado No seu caminho E aí Entrou um personagem Muito legal Que é A podcaster A Molly Mano Ela é uma personagem Muito boa Foi a personagem Que eu mais gostei Faulo Dexter E cara Aproveitaram ela Muito Muito mal Ela conseguia ser mais Trigente Que todos os policiais Ela era realmente Importante Para a trama Determinante E o final E o final dela Foi Tosco Porra Eu não entendo Kurt matar ela Totalmente compreensível Mas você nem mostra Porra Ela é um personagem Importante Revisitando os fatos Do oitavo Episódio Que o Dexter Acaba sendo Sequestrado E tal O que me faz pensar É Foi o oitavo Ou foi o sétimo O cara que sequestrou ele Que ia levar ele Para o Kurt E só pode ter sido ele A única pessoa possível A ter entregue Um envelope Na caixa de correio Da Angela Com os Parafusos de titânio Que estavam na perna Do filho do Kurt Porque Em nenhum momento Mostra quem foi A pessoa que fez isso E isso é o tipo De coisa que me irrita Você não pode deixar Esse tipo de lacuna Do roteiro Sabe A série já foi feita Para isso Para dar um final digno Fechado Amar Você não pode deixar A lacuna No roteiro Isso sem contar A maior lacuna De todas Que não há Uma razão Não há Um argumento Que me convença Que tem lógica Uma detetive De cidade pequena Com todo respeito A cidade pequena Mas que ela não tem Recursos Para em No mínimo Sei lá Em nove episódios No período da série Então Com dias Talvez De um a três meses Nesse tempo A Angela Conseguiu descobrir Que o Dexter É um assassino De Bay Harbor Um assassino De Bay Harbor E a Lager Em sete temporadas Não descobriu Pô irmão Você está de sacanagem Aí é você jogar A testar Que todo o departamento Da pista de Miami Era uma bosta Sabe Então Independente Das qualidades Profissionais Da Angela Sem Duvidar Da competência Como profissional Dela Mas É acreditar Demais Na boa fé O espectador Achar Que a gente Vai aceitar Isso Numa boa Porque não dá Realmente Ao longo Dos nove episódios Para a Angela Chegar na resolução De que O Dexter É nosso Obreiro De Bay Harbor Foi muita Convenência No roteiro Não dá Não vem falar Para mim Que isso É Roteiro Amarrado Roteiro Bem fechadinho Porque não é Isso É Coisa De Roteirista Preguiçoso Além disso A gente tem Outros personagens bons Como Por exemplo A Audrey Que é a filha Da Angela Que propôs Uma situação Interessante Já que Ela se apaixonou Pelo Harrison O filho Do Dexter E Querendo ou não Eles seriam Como se fossem Quase irmãos Já que O Dexter E a Angela Tinha um relacionamento Isso é uma situação Interessante Mas A gente está Acusmado Com coisas bizarras Em Dexter Eu nunca vou aceitar Que uma psicóloga Fez a Dexter Acreditar Que ela estava Apaixonada Pelo Dexter Que ela sonhou Beijando o irmão dela Eu nunca vou aceitar isso Sendo bem sincero Eu acho que Dexter Deu uma falecida Junto com a morte Da vida A partir da quarta temporada Foi só Ladeira abaixo Sabe De verdade Hoje é muito bem Ter acabado ali Ter feito assim Né No É Só um Um breve resumo Do que aconteceu No futuro E acabou Mas Houveram mais cinco temporadas Teve agora New Blood Chegou nesse final Que bom Devido a todos os erros Aí do Dexter Ele meio que Cometeu Acho que A única coisa Que ele não podia Fora A Molly Tinha um outro personagem Muito interessante Na trama Que era o Logan Né Ele meio que era um paisão Pra todo mundo Era um policial Era o treinador Do time da escola Porque é cidade pequena Né Ele falou É batou o cara Num ato de desespero Pra poder encontrar o filho É uma coisa que o Dexter De dez anos atrás Nunca faria E não algo que me convença De que isso É justificável Porque não é A hora que ele tinha que ter frieza Nos pensamentos Ele não teve E ele cedeu Pra um impulso idiota E isso fez com que o filho O confrontasse Né Segundo o código de Harry Que ele matou um cara Que não era Não era bandido Não merecia morrer Né E Enfim Aí chegou Um debate Que estava um pouco interessante Né Quando o Harrison Jogou na cara do Dexter Falando que O Dexter Não tinha um passageiro Sombrio Né Que na realidade Ele tinha um motorista Sombrio Motorista Sombrio Que o Dexter Era o passageiro Porque ele gostava disso Né Só que aí A gente teve o diálogo Mais merda Da temporada Diálogo mais bosta Da temporada Inclusive editor Coloca aí O áudio do doador Do Flash Fazendo isso aí Porque essa parte merece Você encontrou Olha que diálogo merda Que a partir daí Dexter e Harrison Chegam à conclusão Que O Harrison Tem que matar o Dexter Simplesmente assim Cara Não tem a mínima Lógica E eles ainda Tentaram fazer a gente Acreditar que isso Era justificável Colocando uma frase dele Da carta de 10 anos atrás O que é pior ainda Sabe? O que torna Esse roteiro Esse episódio Mais preguiçoso Sabe? Mas Enfim Vai dividir opiniões Vai ser polêmico Mas Enfim Eu detestei Esse final Ainda que você Coloca O Batista No episódio E ele Mais uma vez Estava ali De fã service E eu provo Porque ele Estava ali Não para ajudar Na trama A Angela Mandou uma foto Para ele Sendo que não tinha Necessidade nenhuma De ela mandar Uma foto Para ele Dela com o Dexter Por e-mail Ela só até falou Por telefone Que o Dexter Estava ali Mas não Ela mandou Uma foto Para ele Só Para o lado Esquerdo Está lá Uma caixinha De e-mail Tem mensagem Do Masuka Tem mensagem Do Queen É o tipo De fã service Que não precisa É o tipo De fã service Que a gente não quer Que não interessa Não serve Para porra nenhuma Igual a água De salsicha Tá ligado? Então assim Eu achei Um desperdício Enorme Eles tinham A chance Perfeita De trazer O Batista Para a história Já que Ele demonstrou Que ele não acredita Que a Lagertha Estava totalmente Errada Ele acreditava Que a Lagertha Não tinha Não tinha sido Assassinada Porque a morte Dela foi muito Mal explicada Na oitava temporada Então já que Ele acreditava Eles podiam Explorar isso Trazer ele Para a Ion Lake E ele matar O Dexter Aí pra mim Ia ser o final Perfeito Com o Harrison Seguindo os passos dele E já era Era isso Era só Fazer isso Mas não Os caras Tinha que fazer O filho matar o pai Mas desculpa De que o filho Matando o pai Ele se livrava Desse peso E ele seria Uma pessoa normal Abaixo da dele Quem vai ser normal A partir do ponto De ter matado O próprio pai Fala pra mim Mas enfim Mas enfim galera Após isso Harrison foge Vai embora Tem uma Comitiva Tem polícia Pra cacete Chegando Provavelmente Batista Também E a gente Acaba nem tendo Uma breve visão De como seria O encontro Dexter E Batista E enfim Termina dessa forma Que eu creio Realmente Que 90% Dos fãs Da série Vão detestar Talvez a gente Tenha uma Nova temporada Relacionando Ao Harrison Realmente O arco Do Dexter Tá fechado Eu entendo Perfeitamente Que como Um serial killer Ele só teria Dois destinos Que é a cadeia Ou a morte E eu preferia Que ele morresse Mas não desse jeito Não dessa forma Malfeita Plegiçosa Com a desculpa De que foi bem Amarrada Porque não foi Não foi Mas a gente Pode ter O Clyde Phillips Já deu entrevista Dizendo que A gente pode ter Uma temporada Focada no Harrison Então pode ser Que o Dexter Volte Como um pensamento Como esse lado Esse lado sombrio Do Harrison Assim como A Debbie Que estava presente Na vida do Dexter Mas como Não como lado sombrio Tentando cessar Memória afetiva Assim como era O pai dele Tentando centralizar Sempre ele E eu achava Muito interessante A participação Do pai dele Como Pensamento moral Um debate moral E eu achei interessante A Debbie Ser esse pensamento Nessa temporada Ela ser Essa figura Nessa temporada Porque A Debbie Assim como outras pessoas Outras figuras Foram A Debbie Foi morta Por causa do Dexter Mas Ela não teria Por exemplo O mesmo peso Do que a Rita A Debbie É uma pessoa Muito mais importante Para o Dexter Do que a Rita Apesar da Rita Ter sido esposa Ter sido mãe Do filho dele Enfim Acredito que A gente possa Ter uma temporada De Harrison No futuro Talvez não No período Em que se encerrou A série do Dexter Porque ele parece Ter Não sei como Mas ele parece Ter já superado Depois de ver a carta Ele faz uma cara Como se Tipo Já não tivesse Mania aí E ele tinha Capaz De matar o pai Então Se realmente tiver Uma temporada De Harrison O mínimo Que eu espero A volta Do Michael C. Hall Como Dexter Nessa Nessa figura De bússola moral Do personagem Bom rapaziada Acabei de destilar O meu desagrado Com o season finale De Dexter New Blood É uma temporada Que estava Arrumando muito bem A gente teve Ótimos momentos O quarto episódio Foi ótimo Toda a construção Ali do quarto episódio Para Descoberta do Dexter Quando ele percebe Que o filho dele Tem os mesmos instintos Sombrios Que ele Para mim Foi o melhor episódio Assim como O oitavo E nono episódio O nono episódio Também foi Muito bom Nessa Coisa de pai Filho Ele se juntando Meio que se aceitando Estava muito lindo De se ver Aí infelizmente A gente chegou No décimo E Né Mas O que que é um peido Para quem está cagado Né Há dez anos Porra Para quem já se fodeu Então está uma temporada Isso daí Não é nada Né Só Só mais um dia 14 pessoas enganadas Mais um narizinho De palhaço No rosto Do fã De Dexter Mas agora fala para mim O que que vocês acharam Vocês gostaram Vocês não gostaram O que que vocês não gostaram O que que vocês odiaram Ou o que que vocês gostaram No final da série Né Eu creio que No Na somatória dos fatores A série Merecei uma nota 7 Né Não dá para jogar Todo Todo o enredo Fora Por conta de De um episódio Né No episódio final Mas Eu creio também Que Não dá para dizer Que a série é perfeita Porque não é Né Não é só nostalgia Que salva uma produção Né Ainda mais a produção Que tinha um fardo Tão grande Né De um final Tão ruim Anterior E enfim É isso rapaziada Fecha o primeiro vídeo Em 2022 Com um imenso Desagrado Que eu estou pistola Com esse término Horrível De Dexter Mas Passando para desejar Um feliz ano Para vocês Um ótimo ano 2022 E que esse ano Seja maravilhoso Porque De dificuldade De problemas De notícias ruins Já chega né Então Beijão para vocês Fiquem na paz de Deus Tamo junto Tchau